Vera Oliveira colocou aqui o nome do livro, né, Psicose Ambientalista, é esse mesmo, Vera, Psicose Ambientalista, é um livro fundamental para que você possa acompanhar e ver todo o trabalho do Gorbachev, aí eu não sei se a pronúncia é Gorbachev ou Gorbachev, eu não sou conhecedor, o Ítalo não tá aí, né, mas o Ítalo é que sabe russo de fato, e russo eu só sei Privyet Kakdala, enfim, algumas coisinhas, mas o livro Psicose Ambientalista é leitura fundamental, é óbvio que existe uma ampla bibliografia sobre o assunto, mas o Psicose Ambientalista é o livro número um que você precisa ler, e quem quiser procurar vídeos, aqui mesmo no YouTube ou nas redes sociais sobre o assunto, você tem o físico, eu esqueci o primeiro nome dele, o segundo nome dele é Molon, é, esqueci mesmo o nome dele, nós tem o professor Ricardo Felício, né, e o próprio professor Tiago, né, que tem vídeos sensacionais sobre isso, é, não deixem de procurar esses assuntos, quando nós comentamos essas coisas aqui, não acreditem em nós não, não acredite, vá atrás, fala assim, ah é, quero ver se esse pessoal tá certo mesmo, vou lá ler Psicose Ambientalista, vou ver os vídeos do professor Molon, do professor Ricardo Felício, né, e vou ver quem é que realmente está com a razão, e agora aí, a ONU já profetizando com muitas aspas, mais um caos à vista, e mais, pra concluir, Cássio e doutora Fabiana, se eles estão precisando já profetizar um outro caos, significa que a narrativa do caos atual já irá sucumbir, pode ter certeza. Com certeza. Muito interessante, eu ainda não consegui assistir... Luiz Carlos Molon, desculpa, obrigado, o pessoal do chat botou aqui, diga, Cássio, desculpa. Eu ainda não consegui assistir o novo documentário, né, da Brasil Paralelo, mas... Brasil Paralelo, bem lembrado. Eu consegui ver alguns trechos, né, do Costina de Fumaça, e muito interessante, eles conseguiram pegar uma fala do Aldo Rebelo, né, que é o ex-ministro da Defesa do governo Dilma, e atual relator aí do Código Florestal Brasileiro, dizendo o seguinte, Aldo, não sei se você viu essa. No Brasil, todo mundo é investigado e presta contas, mas o STF resolveu proteger as ONGs. Por que elas entraram no Supremo para impedir que a CPI tivesse acesso à origem dos seus recursos? O que tinham a esconder? Nem parece o Aldo Rebelo falando, né, eu quero ver o que que os comunistas vão fazer para desmentir aí o ministro querido deles. Uma segunda correção aqui, né, Molon, Molion, gente, desculpa, eu cito tudo de memória, não tem nada anotado aqui. Então, Luiz Carlos Molion é o nome do professor. Cássio, os comunistas, eles são mestres em soltar algumas verdades que, com o tempo, se você repetir, você fala assim, rapaz, né, e eles têm medo e escondem. É por isso que eles escondem tanto livros, livros de desertores, porque eles têm a chamada Ordem do Dia. Não sei se a doutora Fabiana está familiarizada com esse tempo comunista, ou Cássio. A Ordem do Dia...